oi gente eu sou rico o vídeo de hoje o chegou mais um presente no brasil no meu caixa de postal quem mandou adriana ae pedes que mandou andou em salvador 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 e vou abrir junto com o meu amigo harufa que eu acho esse esse caixa é muito pesado 8 kg esse caixa vamos ver o que tem no dentro tá bom vamos e nós vamos abrir no cafeteria ele está levando o caixa vamos subir será que o que tem no dentro o pesado ele falou que é pesado oi tem muita gente a isso americano tudo onde tem oi 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 E ela que mandou Adriana Aiped, muito obrigado Adriana, esse presente, tá bom? Vou ver. Peraí, no dentro tem vários caixas, bolsas, não sei. Muito, muito presente. Tem muitos caixas, bolsas, shopping bags, muito. No cafeteria tem muita gente e não pode bagunçar, não pode falar alto. Vou abrir aqui na rua, tá bom? E muito escuro no cafeteria. Adriana Aiped, muito obrigado. O primeiro, aqui tá escrito chocolate e café em... Ah, café em cápsula. Cápsula. Tá tudo fechado aqui. Vou abrir. Ai. É chocolate. Acho que é bem gostoso. Eu nunca vi isso, o primeiro chocolate. Ah, o café, café. Copy. É muito obrigado esse café cápsula, mas minha casa não tem essa máquina. Acho que eu tenho que comprar uma máquina desse café. Mas vou comprar a máquina, tá bom? Vou mostrar pra você, Adriana. Adriana, né? Adriana. Vou mostrar pra você. Ah, bar. Isso daqui também é, eu acho... Chocolate, chocolate. Garfinha de chocolate ao leite. Recheada com licor de... Mas esse daqui é chocolate com álcool. Bar, aqui tá escrito bar. Deve ser os três. Gostei muito, muito obrigado. E... Segundo, uma outra bolsa. Aqui tá escrito... Café... Como que tá escrito aqui? Café... Muito? Café muito? Adriana, escreve mais bonito. Não tô entendendo nada. Vou abrir. Isso daqui também é do... Café. Café. Café, arábica, 100%. Latitude, 13%. Oh? Esse... Como que fala esse? Aqui... Tem cheiro. Ah, café do Brasil. Acho que minha mãe vai gostar muito isso daqui. Eu vou te dar por minha mãe, tá bom? Nenhum, tchau, tchau. Nenhum, tchau. Nenhum, tchau. Isso daqui eu vou dar por minha mãe, tá bom? Muito obrigado. Outro. Outro, outro, outro. O que que é isso? Chicos de café. Mas ela trabalha no cafeteria. Tem vários cafés. Como que tá escrito, gente? Isso daqui é um copo, copo, copo para tomar café. Ó, cappuccino, cappuccino, cappuccino assim. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde. Tem três copos, três copos. Gente, escuta esse paralho. Um copo quebrou. Nossa, não acredito. Ah, que dói. Ah, que dói. Olha, olha, olha. Tá bom, mas eu vou colocar de novo assim. Quando for em casa, eu vou colocar café com leite. Tá escrito. Esse café com leite quebrou. Olha aí. Ahai, ahai. 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 Olha esse barulho. Gente, mas tava, tava no dentro, né? Como que quebra? Ahai. Ahai, ahai. Ahai, ahai. Esse copo quebrou, quebrou mais. Nossa, quebrou tudo. Olha aí. Nossa. Ah. Ah. Esse copo usa assim? What? É um pouco bem estranho, mas vou usar assim mesmo. Toma café. E outro, outro. Tem que abrir rápido, né? Tá escrito. Copo de café. Copo de café. Esse daqui também? Copo. Será que esse copo também vai estar quebrado? Bah, 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 bah. Oh, oh. Tomplou, tomplou. Copo. Copo, copo. Ah. Nossa, que copo. Bonito. Oh, oh, preto. Eu gostei esse copo. Oh. Ah, aperta assim? Oh. É uma carta? Ai, 방부제네. Não é carta, né? Aqui está escrito. Tem que estudar bastante. Hum. Eu gostei desse daqui muito. Eu vou deixar no carro, tá bom? Vou usar todo dia. Muito obrigado. E outro. Ainda faltou muito, né? Outro, outro. Esse daqui está escrito. Cachaça. Cachaça? Que que é cachaça? Valeu. Parece uma garrafa que tem dentro. Isso daqui. Caraswipe. Cachaça. Gente, isso daqui o quê? Álcool? Oh, gente. Ela mandou certo. Assim. Tem que aguardar assim. Pra não quebrar. Cachaça. Dois copos quebrou, né? Mas tem que almas pra mandar a caixa de posta. Ouro? Prata. Ouro. Tá escrito. Ouro, prata. O que que é isso, gente? Sur. Sur? Sim. Ele também que parece que é o álcool. Mas não sei. Como que usa? Gente, deixa os comentários embaixo. Como que usa isso daqui? Não sei. Tá bom? Deixa os comentários. Outro. Oh, tem muitos. Ah, pimenta, mel, manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Aham. Mandou certo, né? Aham. Essa pimenta. Que eu lembro. Nossa. Olha aí. Pimenta, pimenta. Ah. Bonito, né? Isso daqui eu acho que o cobrano vai gostar muito. O que é isso? Leão de garrafa. Sosso, sosso. Mel. Favo de ouro. Ah, mel. É do Brasil, né? Mel. Quando acordar em casa, vou comer isso daqui. Uma colher. Manteiga de garrafa. Parece que... Suco de laranja. Mas eu sei manteiga. O que é manteiga? Mas isso daqui eu não sei. Gente, o que é isso? Um pouco de garrafa. Mangoros. Chutsugachi. Ele também falou que... Ela parece um suco. Isso daqui, acho que não é suco, né? Como que usa isso daqui? Gente, deixa comentários também. E o outro? Aham. É... É... É um suco? Isso daqui? Maracujá. 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 Aqui tá escrito. Maracujá. Licor de... Cachoeira. Isso daqui é suco? Para tomar? Caja. 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 Que que é caja? Gente. É um fruta? Eu só sei... Casa. Que que caja? Não sei que caja. Tá. Jenny... Jenny Papo? Jenny Papo? O que que é Jenny Papo? Mas... Isso daqui é suco também? Gente, deixa os comentários. Não sei o que é. Como que usa. Os três também. Vou guardar. E outro? Castanha do... Para... Castanha de caju. Amendoim. 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 Ela sabe que... Estou malhando, né? Amendoim é... Bom para o corpo? Amendoim é... Bom para o corpo? Ah... Faz good, né? Hum... Hum... Amendoim. 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 Brasileiro. Brasileiro? Hum... Vai ser. Hum... Hum... Amendoim. Outro. Isto daqui também é... Parece amendoim, né? Vou comer tudo, tá bom? Muito obrigado, Adriana. Outro. Doce de banana. Jenny Papo? Jenny Papo porque pareceu... De novo, né? Que isso? Parece coco. Não. Coco mesmo, né? Hum... Coco, coco. É doce, né? Doce. Isto daqui também é do... Doce de coco. Doce de... Cupuaço. Que isso? Parece o slime. É doce também, eu acho. Coca Vinha da Bahia. Aqui está escrito. Isto daqui é um doce também. É coco. O que é isso? 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 Deixa nos comentários. É pra comer mesmo? É pra comer mesmo? Isso daqui é o quê? É pra comer mesmo? Isso daqui eu vou te dar pro Leco. Estou cobrando. Aí eu acho que eles vão gostar mais. Não é um pouco meu estilo. Desculpa, Adriana. Rapado com café. É um doce. É um doce. O que é isso? Eu nunca vi isso daqui. Me parece um doce, mas... Esse cheiro, eu acho que é igual desse. Mas isso daqui também é doce? Deixa nos comentários. Isso daqui também eu vou te dar um pouco cobrando também. Cobrando. Presente do Cobrando. Rapadorinha. Tradicional com café. É um árvore. Parece um chocolate. Uhul! Doce de leite. Nossa, que grande, né? Doce de leite. Tem que cortar, né? Pra comer. Banana. Doce de banana. É o último. Eu acho que esse daqui é... Salgado. Avoador. Rosca. Avoador. Rosca. Que tá escrito. Eu acho que é um salgado. Esse daqui. Oi. Queijo. Parmesão. Oh! Romeo e Julieta. Que tá escrito. O nome desse salgado é Romeo e Julieta? Canoa. Queijo. Isso aqui é queijo também. Biscoito. Bayer Dick. Isso aqui não tá escrito nada. Isso aqui o que? Deixa nos comentários. Muito obrigado por Adriana. O vídeo de hoje é até aqui. E muito obrigado por assistir esse vídeo. E... Não esquece e se inscreve no canal. Siga no Instagram. E deixa like também, tá bom? Muito obrigado. Vamos ver até a próxima. Tchau. 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 Tudo bem? Tchau. Tchau. Tchau! Tchau. Tchau. Tchau, tchau.